E a polícia procura o homem acusado de aplicar um golpe aqui no Andréia também. A vítima estava no caixa eletrônico quando foi abordada pelo golpista. O homem se passou por funcionário e ofereceu ajuda. O criminoso se aproveitou da confiança e trocou os cartões. Ele também descobriu a senha e depois fez saques e compras se passando pela vítima. Essa é uma situação comum em que os estelionatários aproveitando da ingenuidade das vítimas dentro da própria instituição bancária acabam aplicando golpes. Nesse caso o estelionatário passando por funcionário do banco oferece ajuda para a vítima e no momento de descuido ele substitui o cartão da vítima por um outro cartão qualquer. E antes de qualquer coisa ele percebe a utilização do cartão com uma senha, entre outras coisas. E em posse do cartão ele sai efetuando compras e a vítima acaba amargando um prejuízo considerável. Como tem gente sem vergonha nesse mundo, né cara? Como tem gente sem vergonha nesse mundo. Cara, se aproveitando da ingenuidade da pessoa ali para aplicar o golpe. Ô bichinho sem vergonha, cara. Sabe quem ele é? Ligue para a polícia, o 97 da Polícia Civil, o doutor de garde está babando atrás desse sem vergonha. Obrigado.